Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Peço seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. É importantíssimo para o crescimento desse canal. Tomo juntos. Vamos para o nosso pré-jogo, vamos falar de Botafogo e Fluminense no Engenhão pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. É, o Fluminense vai pegar o líder da competição e o Fluminense pode assumir a liderança no finalzinho ali da noite deste sábado, porque teremos também Santos e Palmeiras, um clássico paulista, e a gente está de olho no jogo do Palmeiras aí, porque o Palmeiras é o vice-líder. Ele tropeçando, capotando, e o Fluminense vencendo o seu jogo, ele assume a liderança. Olha que legal, olha que bacana. Então vamos para o nosso pré-jogo, sétima rodada, 18h30. O sabadão vai ser maneiro, joga o Fluminense e o Botafogo, e joga o Palmeiras encarando o Santos. Então vai ser um sábado bem animado. Mais de 20 mil ingressos vendidos para esse jogo no Engenhão, nosso salão de festas favorito. Depois das Laranjeiras e o Maracanã, o Engenhão é a nossa casa também. Arbitragem do Braulio. É o Braulio, o simulador, o homem que simula mais do que o Gabigol. Lembra que no jogo do Fluminense ele simulou que tinha um gás de pimenta, que só ele sentiu lá no Maracanã. Impressionante o tal do Braulio. Outra mala sem alça de papelão em dia de chuva. Transmissão pelo Premier. Só quem tiver aí assinado o pacote vai poder assistir essa bagaça. Estatísticas. É o clássico vovô. É o clássico mais antigo, um dos mais antigos do futebol carioca. Atua que é o clássico vovô. 387 jogos, 143 vitórias do Fluminense, 118 empates e 126 vitórias do Foguinho. No Carioca deste ano, né? Nesse ano aí que o Fluminense se consagrou bicampeão carioca, o Fluminense perdeu para o Botafogo por 1 a 0. Acontece esses tropeços. Então vamos lá, o Fluminense pode assumir porque o Botafogo tem 15 pontos na competição e é o líder. Colado nele está o Palmeiras com 14 e já ali no retrovisor, já encostando, tem o Fluminense com 13. Então o Fluminense 13, Palmeiras 14 e Botafogo 15. A gente vai secar o Odair Helmer, é o treinador do Santos, o Papito vai dar uma ajuda para a gente, se Deus quiser, para fazer com que o Palmeiras perca pontos e o Fluminense fazer a sua parte no Engenhão, derrotando o Botafogo. Estamos juntos e estamos próximo aí dessa liderança e vamos nessa fé. O Botafogo deu uns tropeços aí, umas capotagens. Estava indo bem, líder da competição, beleza, sendo elogiada e tomou duas derrotas no meio da força. Perdeu para o Goiás jogando fora de casa, lá em Goiás é por 2x1. Depois na Copa do Brasil foi encarar o Furacão, o Atlético Paranaense, meteu 2x0 no primeiro tempo, daí no segundo tempo o Atlético virou o jogo para 3x2. Começou perdendo ali, começou até bem, pensando por 2x0. Depois foi de ralo, 3x2 Atlético Paranaense no jogo de ida pela Copa do Brasil. Luiz Castro não consegue repetir um time, manter um time titular, ali as mesmas peças, não tem um mês isso. Está sempre trocando jogadores, jogadores se machucando, desgaste físico, troca do treinador. Então aí está um tempinho aí sem poder entrosar a sua equipe. Tem os desfalques do Danilo Barbosa, do Patrick de Paula e do Segovia. Pendurados de Plácido, que é o lateral direito da equipe, e o Tiquinho, Tiquinho Soares, o centroavante, que é perigoso, tem que ficar de olho no tal de Tiquinho, isso aí é uma mala, sabe fazer gol, é um atacante bastante perigoso. Vamos para a escalação do Botafogo para encarar o Fluminense? O Botafogo deve ir da seguinte forma para encarar o Fluminense. Perre no gol, na lateral de Plácido, a dupla de zaga formada por Cuesta e Adrielson. Na lateral esquerda, um Marçal, não jogou contra o Atlético Paranaense, retorna agora contra o Fluminense. O meio de campo, Tietê, Gabriel Pires e Eduardo. Atenção, Eduardo está fazendo boas apresentações pelo Botafogo, é um dos destaques da equipe. No ataque, Vitor Sá, Tiquinho Soares e Júnior Santos, esse é o ataque, esse é o provável time do Botafogo para encarar o Fluminense Futebol Club. E também tem jogadores perdurados, tem desfalques importantes, Fluminense, como eu falei, é o terceiro colocado com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Tem os desfalques do Jorge, cirurgia no joelho. Temos o desfalque do Marcelo, que sentiu a panturrilha no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O Alexander, também com problema no joelho. O Keno, com problema muscular, ali aberto pelo lado esquerdo. E o Vitor Mendes, apostador, participando aí desse esquema. Está fora também, suspenso aí. O Fluminense, suspenso não, o Fluminense afastou o camarada. Retorno, Martinelli deve ser uma presença ali no banco de reserva. Ele deve ser relacionado para esse jogo, ele que treinou normalmente. Pendurados. André, tomou dois cartões amarelos. O Thiago Santos, mal chegou, já tem dois cartões amarelos. Keno, atacante também que está machucado, ele também está com dois cartões amarelos. E o Fernando Diniz, o estressado, na beirada do campo, está tomando um cartão amarelo, a torta direita, e quando não é expulso. Já o auxiliar dele já comandou o Fluminense umas duas vezes esse ano. Vamos para o time do Fluminense? Só, o JK e o Lele foram testados na ponta esquerda ali. O Lima foi puxado para o meio de campo para fazer a volância junto com o André e o Ganso um pouquinho mais à frente. O Marcelo não vai jogar. Quem vai jogar é o Guga improvisado na lateral esquerda. Botar uma esquerdinha, sai, que dá certo. Mas é o Guga que vai fazer ali à esquerda no improviso. O Samuel na direita, no meio de campo aí. A única dúvida dele é no ataque, ali na ponta esquerda. Na ausência do Keno, ele testou o JK e o Lele. Já deixo uma opinião sobre isso. Então vamos para a escalação do Fluminense? Com o Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga formada por Felipe Melo e Nino. Na lateral esquerda, o Guga. Meio de campo, André, o Poçante Lima. E um pouquinho mais à frente ali, chegando próximo dos atacantes, na criação de jogadas, o Ganso. O trio de ataque, Arias, Kano, Lele ou o JK. Esse é o provável time do Fluminense para encarar o Botafogo. Botafogo, a gente entraria com o Lele aberto pelo lado esquerdo. Eu acho que o Lele precisa ter mais... O JK já teve a oportunidade dele de começar jogando uma partida. Tem sempre entrado no seu tempo. O Lele também tem tido a oportunidade. Mas o Lele não joga a Copa do Brasil, né? Porque já jogou pelo volta redonda. Então é um jogador que está na... Pode ser que esteja melhor fisicamente. Também precisa ser mais observado o Lele. Eu acho que ele tem uma qualidade... Tem bastante qualidade. Ele é um jogador rápido, veloz. Perna comprida, é alto. Acho que é mais uma presença diária. Sabe fazer a função de centroavante ali. Acho que seria... Eu entraria com o Lele no ataque. E já no meio de campo é isso mesmo. O Lima recua para fazer a função ali de volante. O Martinelli ainda não deve estar 100%, mas vai para o banco de reservas. Correto é começar com o Lima, que já está acostumado com o time. Está jogando todas as partidas, já é titular. É o Lima mesmo ali. E a situação do Guga é um improviso. Mas uma hora vai ter que dar chance aí para o esquerdinho, porque tem que botar o moleque para jogar. E o improviso nunca é a melhor opção. Então esse é o time do Fluminense para encarar o Botafogo. Espero que o Fluminense vença a partida. O Palmeiras tropece. O Fluminense assuma a liderança. Estamos juntos. Vamos para o jogo. E vamos torcer para o nosso Fluminense. Se Deus quiser, a liderança vai chegar nas nossas mãos. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. Estamos juntos. Até o próximo. Fluminense. 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 Fluminense.